Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passou o tempo, eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passou o meu coração se negar Passou o tempo, eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passou o tempo, eu não esqueço de te amar Passou o tempo, eu não esqueço de te amar Passou o tempo, eu não esqueço de te amar A CIDADE NO BRASIL